Olá! Vamos jogar um pouquinho de Resident Evil? 8. Eu não joguei o começo do jogo, a gente tá no castelo da Dimitrescu. E vai ser isso. Não sei até que horas eu vou jogar, não sei se eu vou streamar outros dias. Mas é isso por enquanto. Bom, bora. Aqui tem o puzzlezinho. O que abre, será? O que tá perto agora? O que? Ainda a primeira string aqui. O que? Sangue. Tá, a gente pode subir pro segundo andar Aqui a gente não pode ir Tá, a gente pode subir Esse sonzinho dele pegar no fluido clínico é muito bom A agricultura do castelo de M3 tem origem no século XV, muito antes dos atuais moradores do castelo A Tina Dimitrescu usa essa técnica lendária para enriquecer o sabor de vinho e colocar um buquê bem volumoso Seu melhor vinho é sangues virgins ou sangue virginal Que é mantido em um frasco especial decorado com flores prateadas Que a gente vai ter que por aqui Certo Tá Vai dar merda isso aqui, né? Uma coisa aqui não Tá Esse ar Assim, não é? Não me parece confortável ter uma... Não me parece confortável ter uma... Eu, pai, que preferiria? Você vai parecer maravilhoso montado em nosso sala Eu não posso mais voltar Escapou? Escapou? Foi o primeiro dia de meu trabalho no castelo Foi um choque descobrir que só havia mulheres trabalhando aqui E elas desistiram para não que eu tera a patrulha e suas filhas Foi muito estranho Trabalho no castelo há duas semanas e estou um pouco ansiosa Adela, um outro lado, como se já era essa, cortou seu rosto com uma faca E a noite, hoje em mitos, como se vivesse fantasia Eu não sei o que fazer As pessoas estavam acalmando que eu estava aqui A gente abafado demais do jantar A gente abriu uma frestinha da janela A gente fecha agora Elas vão ser levadas para por aí Não cabe a serviço Eu não sei o que fazer E a gente se fudendo Como todo residente vivo Um monte de gente se fudendo E, rapaz E, rapaz A boca ficou paradinha ali Esperando ele chegar, é muito bom Vou botar mais munição, não perca não Hehehe, não posso ir atrás dela É, o jogo te dá bastante munição aqui por causa do puzzle daqui, né Nossa, sala de degustação tem, tem É isso aqui Ah Um certo medo atirar com esse controle Ele trava o gatilho, é meio esquisito Eita Luz Obrigado, cara Você é um cara legal, cara Um fazedor de cocô Tá coberto de sangue ressecado Tá coberto de sangue, é fresco Tá coberto de sangue, é fresco Tá coberto de sangue, é fresco Ajude-me, irmão Eu quero que eu vá ali Eu não quero ele ainda Não quero que eu vá ali não Aqui não Só abriu mesmo pra falar assim Opa Tudo bom, rapaz Vamos Vamos Tá coberto de sangue Isso é uma coisa que eu tenho Eu tenho um pouco de receio Porque todos os jogos agora tem muito detalhe assim E aí fica até meio ruim de você entender o que que é item e o que que não é item Os cara precisa Eu não sei, criar uma linguagem visual pra item um pouco melhor Eu sei que tem gente que reclama de item ficar brilhando, sabe? Mas então pensar em alguma Alguma linguagem visual boa o suficiente Opa Só os não legais Não, vai cuidar da sua vida aí que eu tô cuidando da minha aqui E aí Aguenta de metal Não tem diferente Não tinha Aqui a gente entrou tudo Ali Ó Ele Usa Uma iluminação diferente Ó Oba Aí Eu trolei Ele tem um troféu Que eu tenho que Como é o troféu? Deixa eu ver aqui Ah Empurre um inimigo Depois de defender É uma modo história Como que eu empurro o meu inimigo? Empurrar, defender, usar itens, atacar Recarregar, nenhum, examinar, brilhantar, trocar de arma Como? Como? E aí Tá, então eu defendo Tá, vou tentar Oba Boa, vem, vem Ah, beleza Entendi Sai da frente Você mesmo, sai da frente Você também, sai da frente. Você então, sai da frente. Não morreu, mas não. Sai da frente. Sai da frente, velho. Uma outra ali. Ah, cara, eu não vou ficar te enfrentando não, na moral. Na moralzinha. É, assim, o jogo, ele tá tentando dar medo aqui, né? Mas é só se eu prestar atenção que tem mais som do que inimigo. Ah, e outro ali, né? Peguei tudo aqui? Peguei. Tem mais som rolando em volta do que inimigo de verdade, então é zo... Quer dizer, não é zoada, né? As coisas que os jogos fazem, no geral, pra tentar. Não dá medo. Mas tá aí. Por favor, Cassandra, causou toda essa moça. Oba! Ela fez, mano. Você acredita? Tá, aqui. Opa, sai, 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 fora, sai, fora. Não quer morrer de dia. Sai fora, mãe. Sim, eu vou parar pra pegar ele. Oba, oi. Sim, eu sou saudável. Viriu. Espera. Opa, oi. É só não desesperar, mano. Esse jogo é muito... Não desespera que dá certo. E aí, rapaz. Muito bom. Opa, oi. Não pode me enxergar. Você estúpida do homem. O homem. Opa, oi. Toma. Toma. Está se rompendo! Eu não vou te desculpar! Você garoto! Esqueça os seus olhos! E aí, mano? Fata, mata o cu Não fode Torço de cristal E o Ita Impávido Não fala nada, menina Tá bom Ó o nosso querido Sangue de virgem É, sangue Imagina cair sangue no seu Metade da sua mão caída E nem te passo Metade das doenças existentes do mundo, não Ah, tô limpando tudo, né? Aí Posso te arrombar O que que você tem aqui pra mim? Compensador de recuo Armeiro Tá aí Equipe uma arma com uma peça personalizada Tá aí A gente pode vir aqui e abrir, então? Ladrãozinho Vou pegar tudo que tinha pra pegar aqui Tá bom A gente consegue resolver o puzzle Bom, puzzle, né? Mas a gente consegue colocar o item lá em cima Que precisa Beleza Aqui vai tá trancado Obviamente É, a itens por aqui Cadê? Sabia Não consigo quebrar isso aqui Tô sem bala na chart Como dá pra fazer Bom, a gente pode ir lá em cima Resolver o puzzle A gente pode ir no No nosso amigo Vamos lá, nosso amigo Opa 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 Odei cerâmica Eu tenho expandido meus serviços, por favor, venha e tente uma olhada. Você deseja fazer uma compra? Eu quero comprar uma letra. Não me preocupe. As long... As always, a trust-worthy, fair exchange. Tá bom. Essa modificação simples pode ser feita em apenas um momento. Obrigado por sua patriação! É, o jogo aqui, ele pode parecer bem aberto, mas se eu prestar atenção só tem uma coisa para fazer. Vou vir aqui, colocar o que tem para colocar. Não é muito aberto não. Chave do pátio, tá a chave lá de baixo. E só? E só dá uma olhando que tem item. Aqui. Por aqui vai ser duro de saber onde que está. Não podia ser tão fácil. Tem mais, né? Não. Entendi. Aqui a gente abriu já, já foi. O que é isso aqui? Chave de mitresco, tá. Deve eu dar as duas? Ah, essa é fora. Tô com graça, não. É, o somzinho já até diminuiu, porque ela não vem aqui fora. Trocar uma ideia contigo, então tá bom. Deixar uma feita. Só pedir encargo. Só pra que se aparecer inimigo eu atirar, eu não fica naquele desespero de que eu não tá curando. Próxima vez que eu for em coisa, não vai ser pra comprar nada, vai ser só upgrade em arma, eu acho. Deve ter uma shotgun melhor e tal mesmo. Não, a gente veio daquela porta ali, né? Tá. Tá bom. Aí, o cego vem. Oba. E aí, parceiro. Não, pode subir. Pense o... Qual é o ritmo? Só, só um visitante. Pode ir. Fazer o que você tiver pra fazer aí, em paz. Ser feliz. O que você fez com a minha filha? Sentei a rola. Mentira. Chave do... Dimitrescão. Opa. Mapitas. Estamos. Deve ter item. Opa. 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 Obrigado. Foi. Tá. Faltou alguma porta a checar, não? Vou fazer a chave. Tá. Vem aqui. Fecha as portas aí, tem. Obrigado. Passa os... Mulheres ignoram o olhar masculino, enquanto despazem do esforço do campeão de dar ao senhor uma farta colheita e um lauto banquete com vinho à direita. Pudeu. Mulheres ignoram o olhar masculino. Então, o olhar masculino e as mulheres ignoram. Enquanto... Essa aqui vai meter o foda-se para aquele cara também. É isso. Mulheres ignoram o olhar masculino, enquanto desfazem do esforço campino de dar ao senhor uma farta colheita e um lauto banquete com vinho à direita. Mulheres ignoram o olhar masculino, enquanto desfazem do esforço campino de vinho à direita e um lauto banquete com vinho à direita. Vamos. Opa. Tudo bom com o senhor? Muah, muah. Muah. Burra, bodito. O que do diabo? Eu ouvi o pessoal reclamando, o ray tracing aqui é bem baixa resolução, né? E não fica... Que coisa é sangue isso aqui? Ela nada no sangue aqui embaixo? Por... Por que que é essa sala? Ou aqui é um... É vinho. Oba. Ah. O inimigo aí. Bucha. Tô com bastante minção. Porém, vem. Opa. Tá, fora. Demor. Ah. Muito bom. Ah, car... Não sei onde eu tô indo. Só tô indo. Ah. Ah, os caras não seguem você. Opa, oi. Tudo bom, tudo bom, tudo bom. Tudo bom com você? Opa, você. Como vai a família? Sai da licença. Não sei onde eu tô indo. 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 eu vou ser duro você ficar procurando aqui também né E aí 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 Ah, esse jogo tá de sacanagem, acho que eu não devia ter enfrentado esses caras É, o item tava aqui, tava aqui no final da sala, não sei o que tá, os caras Opa, tá fechado Que fechado em Juvinho Ah, tudo aqui Deu diga Deu diga Deu diga Tá, agora zerou os itens, mas tipo... Dá uma segurada aí, pra atender esse telefone, por favor. Vou salvar aqui. Entendi. 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 Mãe Miranda, eu me lembro de informar que Ethan Winters tem que escapar do mal Heisenberg, porque ele está em meu castelo e já tem provado muito para as minhas filhas. Quando eu encontro ele, não, Mãe Miranda, sim, claro, eu entendo a importância da cerimônia. Eu não vou deixar você do. É, a história desse jogo, ela não é um primor, mas ela é uma história. Ele pula. Putz, que bad, ele não pula. O Mãe Miranda nos chamou para decidir o destino do pai da criança. Só de pensar na reunião daquela família me dá calafrio. E pensar que sou tratada como irmã daqueles patíferos. Especialmente Heisenberg, aquele cretino, não faz a menor ideia do que é ter educação. Eu teria acabado com ele se não tivesse sido impedida pela mãe. Por quê? Porque ela me trata como eles. Ela me deu este castelo, filhas obedientes, vida eterna, não deu. Não sou a favorita, não sou especial, preciso de uma bebida. Assim, esse... O bercinho. Rose, onde você está? O pessoal não é muito são aqui também. A gente consegue... Tá aqui aquela porta. Tá tragada pelo outro lado. Eu deixei de ver alguma coisa. Tem que tirar uma cutscene aqui? Eu tenho que tirar a Rose daqui. Opa! Opa! Marriott! Tudo isso para uma criança que não está aqui. O que é que é isso? Você não desculpa, atrapalhosa, você veio do meu. A casa! Você colocou suas filhos de manhã nas minhas filhas! E agora você até tentou roubar o meu robô! Como que eu vou! Restem enquanto você pode! Porque eu vou cumprir você e eu vou te romper! Eu vou te romper! É o filme que fala isso? E aí o Ita, ele é 100% pistola, né? Esse jogo é muito bom! Vai ser o pior! Vem! Vem, gigante! Vem pra porrada! Esse jogo é bem gostoso de jogar! É o principal ponto positivo pra mim! Ele é muito bonito! Mas ele é muito gostoso de jogar! Vou tirar uma foto aqui, mas eu tenho que ver onde que é! Um sacão de lei! Um sacão de lei! Deixa eu fazer de novo! Um item de cura pra mim não esquecer agora! Eu posso precisar, né? Nossa, ocupa tanto espaço assim a munição de pistola! Ah... Uh... Uh... Ah... Casião... Ah... Não seriço... ... ... ... Você vai ser cortado de r compensação! é essa cena aqui não Vou compartilhar porque é muito bonito essa coisa aqui, quem fez tá de parabéns porque, ó, essa enquadrada aqui ficou muito bonito. Então, vamos lá. Pensou nesse, em, qua, temperamento. Então, é cinéfilo, né? Vou só ter dado espaço aqui, obrigado. Oi, senhora. Eu não vou nada. Oba, oi. Sai de mim. Me dá a minha mão. Mão decepada. Pô, tá rápido, hein? Obrigado, hein? Veloz pra abrir. Tudo bem que me pareceu proposital. O tempo em que ela levou pra chegar me pareceu ser proposital. Mas... E aí, senhora. Mas, cara da tristeza. E aí, mano? Por que que você não vem aqui? Cola aí. Não? Não, tá bom. O homem cola. Que... Não, tá bom. E aí, mano? E aí, olha... O negócio é... O negócio é... É, cara. Tudo bem. E aí é o duro que tem item aqui também uma e putz e aqui mesmo né vai para mim, vai para você que vai para o que vai lá? 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 é claro que não Atenção para o desaparecimento do batom da senhorita, quem encontrá-lo pode devolvê-lo ao banheiro dela. Ele foi feito sob medida e é muito valioso. Tá certo. Os passos que não são meus. Um dia de tratamento, as três meninas pararam de cima do fios, parecem quase mortos. Um inseto saiu da boca da mais velha, parece uma música comum. Os três corpos estão cobrados de músicas, parece que eles estão consumindo sua carne. Quando abri a janela, algumas das músicas caíram mortas do chão, parece que o frio as petrifica. Fechei a janela rapidamente para não enfraquecer ainda mais os insetos. Os três corpos foram consumidos quase totalmente pelos insetos, só resta uma massa escura e contorcida de criaturas humanoides. Em meio de pouco, os insetos começaram a mudar de cor. Os próximos ao rosto se embranqueceram e os próximos aos lápis ganharam um tom camerazinho intenso. A massa dos insetos se transformou em corpos humanos novamente. As três acordaram e me olharam como recém-nascidas. Sinto um vínculo entre nós com a mamãe e filha, se já descer de seus nomes. Bela, Daniela e Cassandra. Tá, então a Dimitrescu fez isso aqui com elas, né? Ó, pelo visto ali ó, a foto de cima é a mãe Miranda com a Dimitrescu dando o... Que a gente vai saber depois se é o Cadu, né? Mas enfim... Dando o Cadu pra ela e ela tinha a doença, né? Então ela tá ali. E ali embaixo é as três filhas com a coisa que ela fez algum experimento depois. Se foi o sangue dela, se foi sabe-deus-o-que dela que ela usou. Mas ela usou alguma coisa. Opa, tudo bom? Não! Toma, toma bicuda. Opa, a gente não encheu meu saco. Aham. Aham. Não é possível que não tenha nada aqui. Eu tenho que tomar cuidado com esse agarrão deles. Conta. Deles não né, que eu acho que isso aqui são as minas que trabalhavam aqui Só que eu ainda tô surpreso Beleza, isso é importante Mas a gente ainda não pegou tudo aqui O que falta? Não Obrigado Nome científico nenhum Estrutura corporal semelhante à música varejeira, mas há diferenças da cabeça Aqui fica minha dúvida também Nome científico, admitresco, ela é, sei lá, alguma espécie de cientista? Não fala né, mas enfim Mas a certa diferença é que são carnívoros que consome carne com vigor Para pegar presas, se preveniza e se reúne usando feromônios para imitar humanos São produzidas quando um cadu bota ovos em seu infantrião Mas as moscas em si não conseguem se reproduzir Vulneráveis a quedas bruscas de temperatura Especialmente abaixo de 10 graus o metabolismo diminui e eles entram em um estado dormente Criptobiótico Semelhante a criptobiótico dos tardigrados Ou talvez polipídeos Que conveniente que eles estão vivendo num lugar gelado então Que bom Por que que eles não se mudaram Tipo o sul Ô tio fodeu hein Tipo o sul É O item é Tá, isso aqui abre coisa lá no vilarejo também O item toca piano, é um cara culto Ainda tem item aqui, mas onde que me quebra? Mas eu sei Menor, tu é chato hein Menor Não sei se compensa matar esses caras, mas eu vou Só pra formar um pouquinho de item aí eu posso explorar aqui mais um pouquinho Tô com bastante munição mesmo Oba Desculpa, excedente! É um prazer ver você seguro, como foi as coisas? Não há signos de Rose. Eu estou muito desculpado que aconteceu assim. Bem, você vai encontrar o caminho para ela quando você estiver fora do castelo. Você precisa de alguma coisa para o caminho para o caminho? Obrigado ao seu apontado, eu tenho expandido meu serviço. Nossa, eu não uso o giroscópio do Play 5. Que bom. Que delícia. Eu tenho que fazer você. Isso é uma coisa que eu odeio, é pelo que eu ia ficar me obrigando a usar o giroscópio do controle. Bela solução. Penso um labirinto. Seja algo em particular. Seja algo em particular é mais importante do que qualquer coisa. Qualquer coisa, meu amigo. Oh, você trouxe algo especial. Eu trouxe, mano. O que? Ah, está tudo bem. Tudo terminado. Por hora eu estou bem assim. Até a próxima, nós nos encontramos. Deixa eu ver onde é que eu tenho que ir. Uhum. 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 Está aqui. Vai para o salão do Brasil. Aqui está trancado. Nossa, tem um ponto que eu não explorei. Nós precisamos de acesso ali. Ah, cara. Tá, parece ali que vai ser obrigatório em algum momento. Onde que a senhora está? Se eu tiver que dar um jogo de corpo, eu vou dar um jogo de corpo na senhora. Estou avisando, viu? Uma umbrada. Eu peguei o caminho errado. Não. Você está tentando ensinar o meu apetite, não é? Ah, vai tomar no teu cu. Não, essa. Tá bom, tá bom. Dá licença. Eu não entro aqui, né? Menor. Não. O anel é prata. Tá bom, salão do prazer. O que você tem? Tem alguma coisa nos tetos? Tem... Não. Vamos ver. Tão dormindo. Meu irmão foi começando a me enviar. Tá bom, mas tá bom. Calma, senhora, calma. Senhora, calma. Tá, mas fica em seu canto. Por favor. Não! É uma mentira! Por favor! Não! Não! Você não vai... Você é minha mãe! Você é minha mãe! Por favor! Por favor! Tá doido! Por favor! Por favor! Por favor! Teixeira! É... O que é isso? O que eu peguei? O que é isso? Hum, tá, entendi. Putz, cara. Eu vou ter que voltar aqui. Dá licença. Dá licença. Tem, finalmente. Tem coisa aqui, né? Tem. Ok. Ok. O que é isso? Ah, dá licença. Dá licença. Hum, tá. Por isso que eu nem tentei, né? Oh, porra. Então, você finalmente veio para ver mim. Todo mundo solta. Não, não se esconde não, mano. Por que você está fazendo isso? Eu quero, mano. Por que você fazia isso? Por que você me mataria? Você mata, não tenta me matar. Então, é uma coisa. É frio mesmo. Também eu não gosto de filmar. Você realmente quer me matar? Não. Não. Estou atirando para fazer carinho. Não. 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 Sou casado, moça. Isso é um sonho. Sou casado, moça. Eu não quero que eu falece. Eu também não. Mas você ia me matar do mesmo jeito. Você pode. Mais uma que falece. Na mão do Ethan Winters. Mata o cu. Aí, tem isso por aqui. Porra aqui. O cara. Item no teto é uma sacanagem. É legalizar a sacanagem o item no teto, né? Porque, putz, que... Bad, mano. Pera aí. A gente consegue... Não sei. Não faço a minha menor ideia. Do que que tá faltando aqui? Papo reto. Minha menor ideia, mesmo? Eu só quero ir estudiosos, pelo menos. A gente pode. É só destrancar? Eu queria ver. Tem uma sala trancada. Como que eu acesso esse pedaço aqui, mesmo? Eu tenho que descer. Passar pela destilaria. Tá. Eu devo voltar pra lá agora, né? Eu vou voltar pra lá. Eu vou voltar pra lá. Eu vou voltar pra lá. Cinco sinos. Qual é o quinto? O que é que ele dá angulação? Não ia ser ali, não. O que é fato, se a gente estiver escondido aqui, tipo, não escondido. Se a gente estiver muito pequeno aqui, eu não estou enxergando nada já. Sinos pequeninos, sinos de Belém. Já nasceu o Deus Menino para o nosso bem. Se a gente estiver escondido aqui, eu não sei. Eu não sei se eu estou muito cego. Se está escuro mesmo. Se a gente estiver escondido. Se a gente estiver escondido. Se a gente estiver escondido. Obrigado. Gente, eu tô moscando. Ai, foda. Eu escuto você, cabra, bode, sei lá eu. Mapa do tesouro. Ouvi que é algo chamado a Radaga das Flores da Morte em algum lugar de castelo. Parece ser uma antiguidade, mas foi revestida por uma mistura de venenos de todo o continente. Dizem que foi criada para matar demônios e monstros fascinantes, mas ninguém sabe onde está. Obrigado, senhor. Calma que o senhor está, senhor. Fazer nada com essa escada nessa escada. Essa escada é muito suspeita. Ah, não cheio. O jogo está me zoando. Ah, não cheio. 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 O que é que tem aqui? Agora eu tô curioso. Teoricamente, eu tenho que descer mesmo. Teoricamente. O que é que eu quero saber de vocês, velho? O que é que eu quero saber de vocês, velho? Ok, eu deveria ser capaz de sair com isso. Olha. Gostou tanto de mim que você quer vir junto, velho? Tá me dando desespero, eu tô deixando minha tuita em patrasse. Tchau. 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 Tchau? A CIDADE NO BRASIL 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 E, até mesmo... Essa importância pode ser feita em apenas um momento. Tenha uma maravilha... Aventura... Você vai... Aventura... Não vou fazer isso. Sustos... Aventura... É maravilhosa! Aventura... Levanta a água... Aventura... Aventura! Aventura... Fudeu porque eu não tenho vida. E aí me fudeu. O que tem aqui? Felicidade. Agora você está terminado, Ethan Winters! Oi. Fique tranquilo. Aqui eu fico um pouco confuso, só porque eu não terminei. Tinha um mapa de tesouro. Onde que ficou? O caixão daquela nobre. Vamos lá pela cozinha. Vamos tentar. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não sei se eu estou... Não vai me dar o que eu preciso né, vocês não vão, dá um fio do químico ai, pô, dá um fio do químico ai, tem um fio do químico? Não Não Ele queima que tem Não 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 Restaura Não Bom, tinha um tesouro inteiro Tá Tá, e aqui, ó Tchau Hum, tá Acha item aqui que vai ser meio duro Aí, na verdade, isso aqui vai dando pátio Na real, eu acho que eu tô fazendo um caminho ruim Alguns dos buracos que os caras saem Deve ter um item E eu já passei aqui Inclusive, deixa eu fazer isso aqui, que senão eu vou esquecer Oi, meu parça Como é que tu tá? Tá pátio direito Tchau É só pra pegar isso mesmo. Eu invadiço o quarto e peguei seu batom, mano. É. Respeita o pai. Tá. Certo. Ela sim, com certeza absoluta, tá me esperando. Lá onde eu tenho aqui. Com uma certa certeza. Tem que não tá. Aí tem de cura. Tem que fazer cura que é bom ou nada? Tá. Jogo safado. Tá, tá carregado. Se vocês precisam, acho que vai ser bem... Eu acho que agora... Tuído, obrigado, Deus. Preciso de item de cura. Eu não peguei tudo, mas bastante coisa. Eu não peguei tudo, mas bastante coisa. Mas tá muito escuro, só. É escuro pra caramba. Tá um brilho. Foda. Pera aí que eu vou ligar a luz e já vai. Então... Foda. 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 Pronto. Agora dá pra me ver, porque... Nossa, minha câmera é muito ruim. É o próximo, talvez, investimento aí. Essa é uma câmera um pouquinho melhor. Porque essa aqui é muito ruim. Você já arruinou tudo! Que tal? Você já arruinou tudo! Vai! Adeus, faquinha. Que bicho bonito. Parece que o exterior se encaixa com o seu interior. Não tem nada de problema. E você morreu de uma morte dolorosa. Eu vou te conceder. Eu vou destruir! Eu vou destruir! Explore! Eu vou destruir! Eu vou destruir! Estou louco, me chamou de lixo. O Silvinho nem é bom. Eu te vejo! Por que você fala sobre isso? Você pode morrer, mas você não pode esconder! Cadê ela? Tudo para mim? Eu? Oita, mas aí tu... Tem que acertar o tiro, parça, que senão... Senão tu vai mamar. Cadê você? Oito! Oito! Oi! Alô, você! Onde estás tu? Oi! Alô? Senhora? Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Você é um foda? Oh, sim. Tudo bom? Você não pode esconder! Você não pode esconder! O que... Rose é o nosso povo! Nós queremos... Não! Não! Trás, 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 trás. Trá, trás, trás. Trá, trás, trás... Não. Tirar. Você é um embate absente. A senhora? Ela é tipo uma vestida do Pokémon, sabe? A senhora? A senhora? A senhora? Precisa mesmo? Tem certeza absoluta! A senhora? A senhora? Não há nada mais para a senhora! Não se fiquem! Show me a terra! A senhora? Eu vou te dar um todo o mesmo! Ah! Ah! Criat! Dê-me, Winters! Seja o teu net, você nunca vai ver o seu rosto de novo! Seja o seu despeço! Essa luta foi legal, foi legal essa luta. Você é o que foi curto. Parece que eu estou fora desse lugar. 119 balitas. Gross. Gross. E aí? Não. 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 Nossa, o pessoal tá sem muito o que fazer, né, bastante jogando coisa. Bom, não tem como eu voltar pra lá ainda, porque eu não tenho item que abre ali. Oi senhor, como o senhor está? O senhor não tá indo no dentista, obviamente. Eu vou precisar dar uma farmada. Vamos lá. 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 É a sua escolha. O cliente sempre está certo, depois de tudo. Ele vai te pagar se eu descobrir que isso é uma mentira. F***, Joker! Eu tenho a casa do cidadão. Bem-vindo. Isso é tudo um investimento, Ethan. Oh, Lady Dimitrescu. Beleza, mesmo na morte. Aquela cidadão, sim. É o grande. 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 Adorei para o testamento. Tá, esse aqui pode ser útil. Ah, está tudo bem, tudo terminado. A CIDADE NO BRASIL Por favor, venha de novo. Bom, acho que vai ser isso por agora, talvez eu volte depois. Bom, valeu para todo mundo que acompanhou, todo mundo que assistiu e até a próxima. Valeu pessoal, tchau tchau.